Em janeiro de 2023, Santos vai completar 477 anos de história. E hoje a gente vai fazer algo inédito aqui no canal pra vocês se divertirem com a gente e aprender algumas curiosidades dessa cidade. Roda a vinheta! Eu sou o Lucas Farate. Eu sou a Ana Beatriz e hoje prepararam um quiz aqui pra gente responder com algumas curiosidades de Santos e a brincadeira vai funcionar assim. Primeiro joga o bicho aí. Nós temos aqui essa pelúcia. O Exley, nosso ajudante, tá atrás das câmeras. Ou o hamster. Ele vai fazer algumas perguntas. Quem pegar primeiro, responde. Deixa eu arrumar aqui a orelha do gato. Tu falou as regras já, Dona? Tu falou de gato. Tem regra? A regra é, Dona, eu acredito. Bom, as regras são as seguintes. Existem três opções de respostas pra pergunta. E assim que a gente ouvir a palavra valendo, quem pegar o bichinho primeiro tem o direito de responder. Quem responder e acertar, vai ganhar um ponto. Assim vai ter agora. Quem perder, paga o almoço do coleguinha. E quem perder, vai pagar o almoço do coleguinha. Quer os cumprimentos oficiais? Boa sorte. Boa sorte. A primeira pergunta é, qual foi o primeiro esporte difundido em Santos? Qual a colocação da cidade de Santos no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU? Opções. Terceiro lugar. Quarto lugar. Quinto lugar. Valendo. Valendo. Chamou o parque e pegou o bichinho. Chamou o barque. Eu acho que era do meio a quarto lugar. Terceiro. Errado os dois. Não, não é. É quinto? É quinto. Ninguém leva a ponto. Isso porque a gente mora em França. Tem coisas assim, sim. Quantos cantinhos? É corintheta. Aqui é corintheta. Terceira pergunta. Qual a extensão em quilômetros do porto de Santos? Opções. Dez quilômetros. Quinze quilômetros. Treze quilômetros. Valendo. Dez quilômetros. Errou. A Ana vai dar o convite. É quinto. Os dois erraram. Ah, que legal. Ninguém ganhou. Cada um paga o seu almoço e tá tudo certo. É. É treze quilômetros? Treze quilômetros. Eu jurava que era dez. Pô, eu pensei assim. São sete canais. Mais ou menos um quilômetro por canal. Sete. O porto deve ser um pouco maior. Deve ser uns dez. Aumenta que ele não pôs. Pois é. Vai, 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 vai. Vai que eu fiquei nervosa. Quarta pergunta. Qual é a pátureira de Santos? Eu tava pensando nisso. Nossa senhora é parecida. Valendo. Nossa senhora é parecida. É Montserrat. Eu ia falar esse. Ele falou antes. Então valeu. Eu tava com a regra, eu não agredi. Pate na mão. Eu tô com a agressão aqui. Não. Ele já foi responder certo antes, então eu não respondi. Eu juro que eu ia falar isso. Qual desses esportes nasceu em Santos, na real? Futebol, surf, tamborel. Valendo. Tamborel. Ai, que droga. Eu ia errar de qualquer jeito. Próxima pergunta. Qual banda tem seu último show na cidade de Santos? Charlie Brown Jr., região urbana, Mamonas Assassins. Valendo. Charlie Brown Jr. A última pergunta é decisiva. Quem acertar acertou, senão a gente vai finalizar com empate técnico, hein? Qual é o ponto mais alto da cidade de Santos? Opções. Morro Montserrat, Vila Progresso, Morro Nova Síntara. Valendo. Montserrat. Não é possível. Como não é a Montserrat? É a Vila Progresso. Não é possível que eu não a Montserrat. Ganhei, de qualquer forma. O ponto foi pra mim, não foi? Não, não faz sentido. Tá tudo errado. Ah, que injusto. Cada um paga o seu amor. Cada um paga o seu amor, é. Bom, então é isso, gente. Esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham gostado e tenham respondido melhor do que a gente. A gente foi bem mal. É, aproveita. Deixa um comentário aí pra gente se você quer mais vídeos como esse. Não esquece de curtir. E de ativar o sininho pra quando você ver esses gostinhos aqui de novo, você ser o primeiro a chegar no nosso vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.